Olá, muito boa noite, muito obrigado pela sua companhia. A gente já abre o jornal desta quinta-feira com imagens ao vivo da Ponte Internacional da Amizade, fronteira do Brasil com o Paraguai, para falar de uma situação curiosa que aconteceu ali pertinho. Um senhor de idade foi deixado por um motorista quando tentava embarcar em um ônibus do transporte coletivo. A situação virou caso de polícia. Imagine você, tranquilo, esperando o ônibus chegar para ir para o trabalho ou para a escola, e o motorista do ônibus acaba te deixando no ponto por algum motivo. Ficaria muito brava. Pois é, isso já aconteceu três vezes com a Raquel, moradora de Foz do Iguaçu. Revolta, né? Deixa a gente bastante revoltado. Essa situação, segundo a Polícia Rodoviária Federal, aconteceu hoje, bem perto da Ponte da Amizade, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Observei a aproximação do senhor pela porta do meio, e que no momento que ele iria embarcar, o ônibus arrancou. Mesmo mediante protestos, o motorista seguiu a viagem. A PRF diz que foi atrás do motorista. A questão envolvendo o idoso é algo que é delicado e é sensível a todos, independentemente da condição de ser uma infração de trânsito, é o respeito à dignidade da pessoa. As imagens mostram um ônibus sendo guiado por um policial de moto. Fez, fez, voltado. Eu achei maravilhoso. Muitos usuários do transporte público e pessoas que frequentam a região do ponto, dizem que é comum passageiros serem deixados. Faz conta que nem vê e passa com tudo aí. Zé, ir em direto, sempre assim. O motorista do ônibus foi multado por falta de atenção com o passageiro. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, uma infração leve que gera três pontos na carteira. E multa de R$ 88,38. Apesar da autuação, a PRF acredita que não houve má fé do motorista e espera que o caso sirva de lição. Isso daí tem que ser respeitado. Ainda mais numa cidade turística como a nossa. Uhul! Meu parabéns! Bom, o responsável pelo consórcio Sorriso, que reúne as quatro empresas do transporte coletivo aqui de Foz, Flávio Eisele, informou agora há pouco que vai verificar a situação que ocorreu hoje na região da Ponte da Amizade para tomar as devidas providências. Quanto à reclamação de que é comum os ônibus deixarem passageiros para trás, ele informou que o objetivo maior é transportar o usuário, seja ele quem for.